Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, espero muito, muito que sim. Iniciando mais um vídeo aqui para o canal, vim com novidades e trazer muito mais oportunidade para vocês. Aqui eu falo da Adjúlia Princesa, sempre mostro ela aqui, gente, e esta semana eu estou com muitas novidades. Olha esses lindos conjuntos, os conjuntos, qualquer modelo, apenas 20 reais. Era baratex que vocês procuravam, encontrou o lugar certo aqui com a Adjúlia Princesa. Conjuntos de shorts, conjuntos de calça, custando apenas 20 reais para atacado. Todos os conjuntos, eles são na malha crepe, aquela malha maravilhosa que tem muita elasticidade, com bastante encorpamento e 0% de transparência, gente. Um mar lindo que o outro esses conjuntos. Veste super bem e seus clientes vão sair satisfeitas. E por 20 reais é um presente aí para você levar para a sua loja. Lindos conjuntos plusais, custando apenas 20 reais na malha crepe. Eles vestem uma numeração do 48 até a numeração 50. A partir de 10 peças, ela já envia para todo o Brasil, certo? Com taxa da excursão. Lembrando, a partir de 10 peças, com taxa da excursão, ela já faz o envio. Vai ter também esse lindo conjunto, que é o slim, que fica também no valor de 20 reais. Olha que lindo, gente. Veste muito bem também a malha crepe e é o tamanho slim por 20 reais o conjunto. Então, não perde mais tempo. A de Júlia Princesa, aqui no Moda Centro Santa Cruz. Tem o Instagram, que é d.juliaprincesa, para vocês ir acompanhar e seguir muito. Também tem endereço do box aqui no Moda Centro Santa Cruz, setor amarelo, rua A, box 44. WhatsApp de venda, 819-7302-4346. De Júlia Princesa, certo? Entre em contato, estoca a loja de vocês e não perde mais tempo. É que a entrega dela é para todo o Brasil, na excursão, isso é a partir de 10 peças com a taxa da excursão. Ok? Então é isso, amores. Boas compras e ótimas parcerias para vocês. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Já deixa o like. Se inscreve no canal se não é inscrito. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E me acompanha lá no Instagram, calai, tiktok, gente, é feiras de Pernambuco, Betanelinho. Espero por vocês e é um prazer imenso ter vocês comigo. Tchau! Tchau!